No início do século XIX, o Rio de Janeiro já impressionava pela natureza exuberante. Mas do ponto de vista urbanístico e cultural, não estava preparado para ser a nova sede do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Por isso, a vinda da Missão Francesa era estratégica. A Missão Francesa foi importantíssima para uma ruptura com o trabalho e o desenvolvimento artístico no Brasil que tínhamos com os portugueses, com o barroco e a implantação de um ensino oficial de arte e a criação, por extensão, da Academia Imperial de Belas Artes, que foi aberta oficialmente para o público em 1826. A comitiva de artistas e artesãos, chefiada por Joaquim Lebreton, chegou ao Rio de Janeiro em março de 1816. Primeiro desembarcaram o pintor de paisagens Nicolas Antoine Tonnet, o pintor de história Jean-Baptiste Debré, o arquiteto Auguste Grandjean de Montigny, o escultor Auguste Tonnet e o gravador Charles Pradier. No ano seguinte, vieram os irmãos escultores Marques e Ferim Ferrez. Sua missão, modernizar e dar novos rumos às artes visuais locais. Mas no início, os franceses foram hostilizados. Com a vinda da corte, aqui começa a se pensar em sociabilidade, fora a igreja, fora a ida para a igreja, outras formas, teatro, pintura, música. A Academia Imperial de Belas Artes só foi inaugurada em 1826, com a presença de Dom Pedro I. A partir daquele momento, o estilo neoclássico, sobretudo francês, se tornava hegemônico no país. O prédio funcionou até 1938 e depois foi demolido. A Academia demora muito tempo para ser aberta, porque existe uma resistência, não dos artistas brasileiros, mas dos artistas portugueses que vieram, que ficam enciumados naturalmente. Ela acaba sendo aberta muito tempo depois, quando parte desse grupo já tinha ido até embora. O projeto do prédio da Academia era do arquiteto Grandjean de Montigny. Se eu for pegar uma definição mais rigorosa de arquitetura neoclássica, eu diria que ele é o único no Rio de Janeiro, que trabalha com essa ideia de essa severidade da forma. E o Grandjean era um, digamos assim, um partidário dos ideais do iluminismo francês. Então essa ideia de que é uma forma para ser destinada para uma coletividade. Então não tem uma marca, digamos, que a gente chama de marca expressiva. Ao contrário, o posicionamento moral dele é que é a sua marca de distinção. Enquanto suas ideias para a escola não saíam do papel, Grandjean se dedicou a outros projetos. Um deles foi o de sua casa na Gávea, que hoje cediu o Museu Universitário da PUC-Rio. Grandjean também se interessou pelos problemas de saneamento da cidade. E elaborou um grande plano de urbanização que nunca foi realizado. Grandjean é autor ainda do projeto da Bolsa de Comércio, onde hoje funciona a Casa França Brasil. Um exemplo de uma arquitetura civil, institucional, porque é uma chamada Praça do Comércio, que de fato tem um caráter urbano. E é essa casa aqui que revela um pouco a arquitetura doméstica dele. Ele tem desenhos, tem projetos para a cidade, transformação radical para a cidade. Grandjean era rival de Nicolas Toné, com quem disputou a direção da academia. Irmão adotivo de Nicolas, Augusto Toné foi oficialmente o primeiro professor de escultura da Academia Imperial de Belas Artes. Mas não teve a oportunidade de dar aulas, pois morreu seis anos após chegar ao Brasil. No Museu Nacional de Belas Artes nós temos um conjunto expressivo dos desenhos do Grandjean de Montigny. São mais de 200 desenhos e desenhos, tanto da parte europeia como do Brasil. Temos também o Nicolas Toné, o Pradier, o Debré temos também na nossa coleção, os irmãos Marques e Eferino Ferreira. Então é um conjunto pequeno, mas importantíssimo internacionalmente e dentro da coleção do museu. Durante os 15 anos em que viveu no Brasil, Debré influenciou acadêmicos brasileiros e seus discípulos. Versátil, pintou retratos de nobres, cenas de solenidade, desenhou uniformes e trajes de gala. Mas sem dúvida sua maior contribuição foi o livro Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, publicado quando já tinha retornado à França. A obra retrata o cotidiano do novo reino, com a escravidão, a relação entre índios, brancos e negros e a vida da corte e das elites. Essa é a interação dos negros com a vida do cotidiano, quer dizer, eram os negros que trabalhavam, que faziam com que a economia acontecesse. Não só, eles eram responsáveis por todas as profissões, sapateiro, carpinteiro, tudo como também venda. Os franceses trouxeram para o Brasil disciplinas como história da arquitetura, desenho com modelos vivos e composição. Uma das heranças da Academia Imperial de Belas Artes é o Museu Nacional de Belas Artes, na Avenida Rio Branco, no centro do Rio. Esse prédio onde hoje nós estamos, que abriga o Museu Nacional de Belas Artes, ele foi construído num momento de transição, que inicialmente a academia estava ali perto da Praça Tiradentes, atravessa Belas Artes, por ali, perto do Senhor dos Passos. Num projeto do Granjão de Montení, que o prédio foi abaixo. E Rodolfo Bernardelli, que foi o primeiro diretor nesse prédio da escola, ele transfere a Escola Nacional de Belas Artes. E na fachada você ainda vê a Escola Nacional de Belas Artes. E isso, nesse momento de transição, essa migração de um prédio para o outro, é na época do Pereira Passos, então prefeito da cidade do Rio de Janeiro, na virada do século, final do século XIX, início do século XX. Em 1937, o Museu Nacional de Belas Artes é criado oficialmente. Com parte desse acervo, 90% do acervo, que era da academia e da escola, passaram para o Museu Nacional de Belas Artes. A missão francesa permitiu a profissionalização em grande escala de artistas brasileiros. E contribuiu para estreitar os laços entre França e Brasil. A missão foi um momento muito importante. 19 artistas que chegam aqui para iniciar uma Escola de Belas Artes. Em cada era da cultura, esses artistas fizeram contatos, trabalhos com amigos brasileiros. E isso permite um desenvolvimento de arte, da cultura e de vários tipos de expressão artística no Brasil. A CIDADE NO BRASIL